A gente está a ouvir a música do DJ Pack, moçambicano, radicando na terra, adorando, a nos brindar então com esta fantástica música, neste mês, de Maquêssemos. É uma música que retrata a vida das pessoas que não querem nos ver felizes, pessoas que, enfim, não trabalham, também não deixam trabalhar, não querem ser felizes, mas também não deixam ninguém ser feliz. Portanto, é uma música que retrata a vida dos nossos inimigos. Cada um de nós já tem o seu próprio inimigo, não é? Portanto, esta música retrata o dia a dia do inimigo, só as que invejam tudo e atrapalham as nossas vidas, não nos deixam seguir na vida. Aí está esta música, para vocês, grandes inimigos. A música pertence ao DJ Pack, é um brinde para Maquêssemos. A música pertence ao DJ Pack, é um brinde para maquêssemos. A música pertence ao DJ Pack. A música pertence ao DJ Pack.